E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esses são alguns itens grátis limitados confirmados pra hoje, dia 15 de julho, tá? Então, vamos lá. Esse óculos vermelho aqui, gente, ele vai tá saindo a qualquer momento hoje, tá? Com 999 stocks, aproximadamente, tá, pessoal? Ele fez uma votação aqui e o que ganhou foi esse vermelho, tá? Não tem link ainda. Tô deixando pra vocês, né, o link do Twitter do criador na descrição do vídeo pra vocês terem acompanhando, porque ele costuma soltar do nada. Ele manda um oi, assim, um hello, né, um rolar, e depois ele solta o link do item, tá? Então, é hoje, gente, ele colocou aqui, ó, dia 15 do 7, tá? E não se tem horário ainda, beleza? Fiquem atentos aí ao Twitter do criador. Esse óculos da Barbie, gente, tá previsto pra tá saindo 3 horas da tarde do horário de Brasília, tá? O criador tinha colocado aqui, né, o cara que divulgou, na verdade, que seria 3 da manhã. Porém, galera, ele falou aqui, ó, que seria, né, depois das 3 da tarde. Então, seria hoje, tá? Depois das 3 da tarde do horário de Brasília. Então, é por volta das 3 da tarde. Pode ser que seja exatamente, pode ser que, né, tipo, seja depois ou até mesmo antes. Então, não se tem link ainda. Vou tá deixando pra vocês o link, né, do quem tá divulgando aqui e também da criadora, tá bom, pessoal? Fiquem atentos aí aos Twitters deles. Essa latinha aqui, gente, ela tá prevista pra tá saindo entre 3 horas da tarde e 4 horas da tarde do horário de Brasília. Vai ser em live. Os estoques, pessoal, vai depender aí, né, de metas da live. Normalmente, ela coloca aí de likes, né, ou então aí de viewers, né, quem está assistindo no momento. Vou tá deixando pra vocês, né, o link do YouTube dela pra vocês estarem acompanhando a live a partir das 3 horas da tarde. Então, durante a live, ela vai tá soltando aí o link real. Isso aqui é um possível link do item não confirmado, tá bom? Essa corrente, gente, vai tá saindo 6h40 da tarde do horário de Brasília com 2.500 cópias, tá? Ele vai tá soltando o link real lá no Discord deles. Ó, tenho aqui dois Discord, vou tá deixando pra vocês. Normalmente, eles colocam 1 minuto antes, tá? Fiquem atentos aí. E eles fazem 3 links, então não dá pra saber só quando eles soltarem mesmo, ok? E aí, gente, fiquem atentos lá, então, que 1 minuto antes eles colocam lá, né? Normalmente, aqui, o Red já marca todo mundo também. Então, fiquem atentos aí. 6h40 da tarde do horário de Brasília, ok? Esse moletom aqui tá previsto pra tá saindo por volta das 20 horas, né? Das 8 horas da noite, então, é por volta. Pode ser que seja exato, antes ou depois. Fiquem atentos aí. Esse aqui é um possível link que eu vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo, tá? Não se sabe quantos estoques, tá, pessoal? Vou tá deixando aí pra vocês. E aí, galera, como que vocês vão tá fazendo pra tá pegando? Por exemplo, isso aqui, né? Vamos supor aí, 8 horas da noite. Um pouco antes das 8, vocês vão tá entrando aí, né? No site do Roblox, www.roblox.com Vão entrar na conta de vocês, tá? E vão pegar o link, gente. É pelo site, tá? Pelo navegador. Usa o Opera GX, que eu acho que é melhor pra vocês tá conseguindo, ok? Aí, vocês vão tá pegando, coloca o link lá, cola o link, né? Lá na barra, lá. E vão atualizando, gente. Vão atualizando bem rápido. Na hora que aparecer, né? O botão verde, vocês clicam pra pegar e comprar bem rápido. Lembrando, né? Que eles têm aí um limite de estoque, né? Um limite de cópias e acaba muito rápido, tá? Então, é basicamente assim que vocês vão pegar o Limited grátis, tá, gente? Pra quem não sabe, no celular é a mesma coisa. Não é pelo aplicativo, é pelo navegador onde vocês pesquisam no Google, tá? Então, lá, www.roblox.com E você não tá entrando, né? Na conta de vocês, tá bom? E aí, no celular, gente, pelo menos no meu, eu tenho que puxar a página pra baixo, tá? Assim, ó. Com o dedo, né? Pra tá atualizando. Ou então, vocês clicam na barrinha aqui e dá um Enter e tal, né? E coloca pra seguir, tá bom? Então, fiquem atentos aí, então. Esses são os itens de hoje, tá? Se tiver mais algum, eu vou estar tentando avisar vocês. Normalmente, eu jogo na comunidade, tá, pessoal? Quando é de última hora ou coisa assim, beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.